Olá! No episódio de hoje nós vamos falar sobre os diferentes níveis de libertação do sistema capitalista. E será que nós estamos livres do sistema? Ficou curioso? Quer saber mais sobre o assunto? Então confere aí! Para quem não nos conhece ainda, nós somos dois gaúchos que tínhamos vidas tradicionais e já faz quase três anos, né? Que nós chutamos o balde e saímos dos nossos trabalhos, né? A gente optou aí por viver uma vida em busca dos nossos sonhos através da independência financeira, que é um conceito que a gente vai explicar logo a seguir. E na primeira parte do nosso projeto a gente realizou aí um chilão de volta ao mundo que durou um ano e dois meses e agora já faz quase sete meses que nós estamos vivendo numa combi-home e viajando aí para conhecer o Brasil. E tudo isso é compartilhado, né? Através de vídeos aqui no YouTube. Então a gente deixa o convite para você, se não assistiu ainda os outros episódios aqui do nosso canal, para dar uma olhada no nosso playlist e conferir aí um pouquinho das nossas andanças e aventuras. Se curtiu o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, deixar likes, comentários, porque tudo isso ajuda o YouTube a valorizar e compartilhar com outras pessoas os nossos vídeos. Exatamente. E o tema do vídeo de hoje foi uma sugestão do nosso seguidor Daniel Lira, que gostaria que a gente falasse sobre capitalismo reverso. Então fica o convite para você que queira que a gente fale sobre algum tema ou sobre viagem ou sobre a nossa série de Filosofando com Pernas pelo Mundo, deixa aqui nos comentários para nós que a gente vai analisar daí se vai fazer o vídeo. Então entrando no tema, a gente gostaria de deixar bem claro que nós não somos contra o sistema capitalista. É. A gente tem as nossas críticas, mas a gente não está aqui nesse vídeo hoje para falar sobre isso, né? Para discutir o capitalismo. Exatamente. O que a gente não concorda, que era o que a gente vivia anteriormente, era estar em empregos que não gostam, reclamando e consumindo de uma forma desenfreada. Eu conheço muita gente que está nesse ciclo e isso que a gente não concorda e não acha legal e a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Mas vamos direto ao ponto, né? Afinal de contas, o que é o capitalismo reverso? É você usar o próprio capitalismo para se unir de recursos e ferramentas e se tornar mais sustentável, né? Por exemplo, você está no seu emprego, você ganha seu salário, né? E você utiliza dos recursos e compra placas solares para botar na sua casa. A partir desse momento, a sua conta de luz ou vai diminuir, né? Ou vai zerar e você estará independente da energia elétrica, né? Você não vai precisar mais pagar a conta de luz do sistema capitalista, né? Então, esse é apenas um exemplo, né? Mas estar fora do sistema não é zero ou cem por cento, né? Existem níveis. Obviamente, o cem por cento fora do sistema é aquele cara que foi para o mato, construiu a sua cabana, né? Ou tem energia solar ou energia do fogo e de velas. Caça, pesca, planta, né? Não vai usar roupas, né? De lojas, de indústria. Então, a pessoa, sei lá, vai se vestir com folhas ou com peles. Então, assim, é você não usar os recursos vindos do capitalismo. Isso é muito difícil. Exatamente. Você não vai ter televisão, você não vai ter celular, você não vai ter nada dos recursos que tem hoje em dia, né? Mas existem um meio termo entre isso, né? E é sobre isso que a gente quer falar hoje. O primeiro crítico ao sistema capitalista que se tem notícias é do Henry David Troró, né? Inclusive, ele é um escritor, poeta, naturalista, né? Americano, norte-americano. Historiador. A lista é longa. A lista é longa do que ele é. Que ele viveu no século XIX, né? Entre 1810 a 1860. E ele, durante dois anos da sua vida, escolheu ir morar numa cabana, no mato, que ele mesmo construiu, na beira do lago Alden. Tem um livro até chamado Alden, né? A Vida nos Bosques. Nós não lemos ainda, porque a gente não achou o livro, mas a gente vai tentar ver se acha pela internet. Ele tem outro livro também que se chama Desobediência Civil, né? Que ele queria experimentar viver sustentavelmente no mato, né? É disso que se trata o livro. Então, esse foi um dos primeiros críticos ao sistema. Temos também o Christoph McCandless, que é da história do filme da natureza selvagem, que a gente já relatou em outros vídeos aqui, né? Que é baseado, um filme baseado na história real, de um rapaz que tenta... Ele se rebela, né? Ele se rebela contra o sistema capitalista, né? É, só que de uma forma um pouco... Desorganizado. Desorganizado e desorganizado e acaba se dando mal, né? Exatamente. Então, os pais dele eram extremamente consumistas, né? Queria dar carro novo pra ele toda hora e ele não queria. Ele queria viver a vida de uma forma mais sustentável, né? Fora do sistema. Então, ele foi pro Alasca, tentar sobreviver lá, enfim. Outros casos que temos também, né? Temos aqui no Brasil, ali em Santa Catarina, temos um senhor... Um ermitão, né? Um ermitão, que vive dentro de uma caverna em Garopaba. Vivia, rolou uma polêmica que ele queria tirar ele de lá e tal, né? A gente não sabe por onde que ele anda agora. Exatamente. E tem uma série, né? Na Discovery que se chama Live Free or Die, né? Eles traduziram como Fugindo do Caos, né? Que são pessoas que estavam no sistema capitalista e também criticaram e se revoltaram contra as coisas do sistema e foram viver na natureza de uma forma totalmente independente. Então, tem no YouTube aí sobre botar Fugindo do Caos e os mochados. A gente não sabe, assim, até que nível esses episódios, né? São verídicos ou não. Porque tem toda uma equipe ali ao redor, né? Sabe-se lá em que nível que eles são assessorados ou que aquilo não é um faz de conta, um reality show. Mas, enfim, é um... É um movimento, né? O propósito é interessante. Bom, e durante a nossa viagem aí de volta ao mundo, a gente teve a oportunidade de ver de perto algumas tentativas de libertação do sistema, né? Foi através da prática do Work Exchange, que é a troca de trabalho por hospedagem e alimentação. A gente vai deixar um link aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do playlist de todas as experiências, né? Que a gente já teve aí de Work Exchange. E você vai poder conhecer, saber mais, né? E quem sabe aí, talvez até optar por um Work Exchange futuramente. Mas, voltando ao assunto, de todas as oito experiências que a gente já teve, uma delas, no Camboja, foi a mais significativa, onde nós podemos ver uma fazenda orgânica que estava implantando várias técnicas da permacultura, onde eles já tinham a independência da energia solar, a alimentação, em grande parte também, era feita só a partir do que eles plantavam. Coletando a água da chuva também. Coletavam a água. Então, assim, eles estavam bem avançados, né? Nessa libertação, nos níveis de libertação. Mas, claro, tinham falhas, né? E é como o Miguel disse, é muito difícil de você atingir 100% do nível de libertação do sistema. É, eu não considero nem falhas, eu considero escolhas, né? Eles escolhiam, por exemplo, né? Eles tinham um bebezinho, o casal, o proprietário, tinham um bebezinho e eles escolhiam comprar fraldas descartáveis, né? O que, ao nosso ver, é totalmente contra a proposta de sustentabilidade. Exatamente. Mas é uma escolha, né? Eles escolheram, nesse ponto, não ser sustentáveis, né? Eles estavam sustentáveis em vários outros e nesse não, né? Exatamente. E, mais recentemente, aqui no Brasil, no oeste de Santa Catarina, nós tivemos a oportunidade de conhecer de perto uma casa de bioconstrução, né? Onde o casal, sozinho, quer dizer, sozinho não, com a ajuda de muitos voluntários também, né? Construíram aí uma super casa, muito bonita, realmente, com recursos da natureza, doação, coisas recicláveis, né? Painéis de carro, janelas velhas, enfim. Nós vamos deixar o link aqui no card também desse episódio e na descrição para você dar uma conferida nessa casa que é genial. É, e o projeto deles está avançando bastante também, né? Nessa questão de independência aí do sistema. Isso. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a nossa história, né? Como que tudo aconteceu. Eu sempre fui muito crítico, né? Sempre que alguém me diz alguma coisa, eu quero saber por quê. Por que tem que ser assim? Por que tem que fazer dessa forma? E desde os 30 anos, eu acredito que começou mais isso, né? Eu comecei a questionar as coisas do sistema capitalista, né? Quantos amigos estavam trocando de carro toda hora, né? E começaram a me questionar por que eu não trocava de carro? Eu disse, por que eu tenho que trocar de carro? Meu carro está bom, meu carro está funcionando, tem ar-condicionado, tem direção, tem quatro portas. Está tudo bem, eu não preciso trocar de carro todo ano, né? Inclusive, depois que eles começaram a me questionar, eu comecei a pensar mais sobre isso, né? Que eu não precisaria ter do carro assim. Vendi e comecei a ir para o trabalho de bicicleta. Mas falando um pouco sobre os níveis de libertação, né? Como a Karine falou, em 2017 a gente chutou o balde e largou os nossos trabalhos. Eu acredito que esse passo, né? De conseguir a independência financeira que a gente conseguiu, que é ter recursos suficientes, né? Investidos ou em aplicações financeiras, ações, renda fixa ou em imóveis, que você consiga cobrir com esses rendimentos os seus gastos, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre independência financeira, a gente também fez um vídeo, vou deixar o link aqui no card, na descrição, contando toda a nossa história da independência financeira. Mas nós conseguimos. Esse passo, eu acredito que ele é 50% do nível de tu sair do sistema e de sustentabilidade, é tu não ter um emprego de segunda a sexta-feira das 8 às 18, ou tu ter uma empresa que tu vai trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, de segunda a segunda e não vai ter folga nunca. 50% eu acredito que está nisso, né? O que são os outros 50%? Foi coisas que a Karine comentou também, né? Você tem energia solar na sua casa, ok? Sei lá, mais 5% aí, você já está 55% do 100%. Você vendeu seu carro e vai para o trabalho de bicicleta, ok? Mais 5%, você já não precisa de gasolina, você já não precisa pagar IPVA, você não precisa... Quanto mais ações sustentáveis você fizer, mais perto do 100% você vai chegar, né? Outros exemplos que a gente fez, né? Isso foi um processo, na verdade, né? Não foi do dia para a noite, foram anos. É uma construção de escolhas, né? Exatamente. Por exemplo, nós não temos mais TV há anos, nem quando estávamos em casa, né? E na Kombi também não temos. Então, você não ter televisão, você já não precisa pagar mais net, você já está um pouco mais independente, né? Mais sustentável nesse quesito. Mas voltando à questão que o Miguel deixou no ar lá no início do vídeo, sobre em que nível de independência, né? De libertação do sistema nós estamos. Se a gente for avaliar a nossa vida nômade hoje, dentro da Kombi Home, né? Da BetBalanço. E qual o porcentual que você acha? Isso não tem uma tabela dizendo que cada coisa tem um percentual, né? Mas eu acredito que a gente está ali nos seus entre 60% e 70% fora do sistema, né? Tipo, como eu falei antes, né? Que 50% seria você estar fora do emprego tradicional ou de um negócio, né? Nós temos a energia solar ali, né? Que dá conta de tudo que a gente precisa. A gente está independente. A gente não precisa plugar ela em lugar nenhum para usar o que a gente precisa. Infelizmente, nós ainda dependemos do combustível para nos deslocarmos. Roupas para vestir, né? Mesmo que a gente não compre com frequência. É, eu faço muitos meses que eu não compro roupa para mim. A gente tinha muita roupa em casa, né? E isso é um dos males aí do consumismo. E até agora a gente não precisou... Ah, eu comprei algumas coisinhas em brechós. Mas enfim. A gente depende da alimentação, né? De ir nos mercados, enfim, comprar comida. Porque a gente não tem como plantar dentro da comida. A gente até tentou plantar um vazinho com alecrim, manjericão e... Sálvia. Sálvia, mas ele morreu. Não deu certo que não pegava sal. Mas tentamos mesmo assim, hein? É. E a gente tem cartão de crédito que a gente usa eventualmente, apesar de não ser uma necessidade suprema. A gente necessita... É um facilitador, né? Isso. A gente necessita, para se manter comunicável aí com a civilização, estudar os roteiros das contas aí dos celulares, né? Com a internet. É, mas perto das contas normais que uma família tem numa casa, né? Nossas contas são mínimas, né? Claro. É quase nada, basicamente, né? Mas então é isso. A gente não tem o objetivo de chegar a 100% livres do sistema, né? De morar numa caverna vivendo do fogo e da caça e da pesca. Mas nós almejamos um pouquinho mais sustentabilidade aí. Talvez chegar nos seus 80% livres do sistema, que é escolher um lugar para ficar, que a gente possa fazer uma casa sustentável, né? De bioconstrução, se a gente tiver energia e saúde para isso quando a gente parar. Coletar água da chuva, energia solar, plantar... É, todas as técnicas que a gente já tem presenciado e aprendido, né? De conseguir botar em prática isso e conseguir conquistar mais autonomia. Exatamente. Então, espero que esse vídeo seja importante para você que esteja criticando o sistema capitalista aí e queira se tornar mais sustentável, mais independente, que você pode dando passo a passo essa saída do sistema, né? Como a gente comentou aqui, dos níveis de cada ação que você faz de se tornar mais sustentável, você ser mais independente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, de compartilhar com o seu amigo que também gosta desse tema e também quer ficar de forma independente. E até a próxima aventura. Tchau! Tchau!